Lembro de amigos assim Rindo, chorando, brigando Com a inocência tão pura Todos voltavam a brincar Não dava força pro outro Hoje o tempo passou E minha memória ficou Momentos não voltam mais Lembranças de onde cresci Na minha terra natal Marcas que o tempo deixou Rugas no rosto ficou Desejo saúde e paz Toda felicidade Amigos me fazem bem Amigos me fazem bem Lembro do primeiro amor O coração disparou Olhares desconcertantes Vinhamos juntos da escola Tínhamos medo Tínhamos medo dos pais Brigarem por sermos jovens O despertar do amor O despertar do amor O despertar do amor O despertar do amor O despertar do amor